Olá, seja bem-vindo. Hoje nós queremos falar a respeito de Simples Nacional no mercado externo. Trouxe um exemplo aí do anexo 1, comércio, só para mostrar como é feito o cálculo, o que você precisa ter de atenção em relação ao mercado externo. Fiz um vídeo com as mesmas informações calculando o mercado interno. Seria interessante que você assistisse o outro vídeo para você comparar como uma mesma empresa vendendo para o mercado interno ou vendendo para o mercado externo, como é diferente a tributação dela, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui anexo 1, faturamento dos últimos 12 meses, 800 mil reais. Então eu tenho aqui, estou calculando o Simples Nacional de março de 2023. Então eu vou considerar aí o faturamento de março de 2022 a fevereiro de 2023. Ou seja, o mês que eu estou calculando o Simples Nacional não entra na conta, ok? Não entra aqui o faturamento nesse faturamento acumulado. Muito bem. E aí eu vou olhar na tabela do comércio qual é, em que faixa eu estou. Estou na faixa 4, porque eu faturei 800 mil reais nos últimos 12 meses. Alíquota nominal 10,7. Porém, digamos que essa empresa só venda para o mercado externo, tá? Ela só faz exportação. Então minha alíquota nominal não é 10,7. Por quê? Porque na exportação não incide PIS, COFINS e ICMS. Então eu retiro o valor de PIS, COFINS e ICMS. Então minha alíquota nominal é de 5,46%. E a dedução? 22.500 normalmente, como no mercado interno. Então eu tenho a receita bruta de 50 mil, tenho a devolução de mil, uma receita tributável de 49 mil. Perfeito. Então eu vou encontrar a minha alíquota efetiva. Então 800 mil reais, que é o meu faturamento acumulado dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal de 5,46%, menos o desconto de 22.500. Então eu tenho aqui o resultado de 21.156 reais. Então se eu só exportasse e exportasse 800 mil reais, eu teria o pagamento em média de 21.156 reais de Simples Nacional. Se eu pego esses 21.156 reais e divido por 800 mil reais, eu tenho um valor do Simples Nacional em percentual de 2,64%. Então qual é a minha alíquota efetiva? 2,64%. O que eu faço aí? Eu pego essa alíquota efetiva e multiplico pelo faturamento, pela base de cálculo do mês, que é 49 mil. Então o meu Simples Nacional a recolher é de 1.295 reais e 81 centavos. E aí como eu vou distribuir esse Simples Nacional? 5,5% para o Imposto de Renda, 3,5% para a CSLL, 42% para a Contribuição Previdenciária Patronal. Então perceba que eu não redistribuo, porque não tem incidência de PIS, COFINS e ICMS. Então eu só vou pagar os tributos incidentes, Imposto de Renda, Contribuição Social e Contribuição Previdenciária Patronal. Ah, mas e se a empresa tem mercado interno e mercado externo? O mercado externo, você vai informar que é mercado externo, que é exportação, e aí o programa do Simples Nacional vai excluir PIS, COFINS e ICMS. E a receita que você informar que é no mercado interno, ele vai calcular com todos os tributos, incluindo PIS, COFINS e ICMS. Ok? Se vocês querem que eu faça um vídeo com mercado interno e mercado interno juntos, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe esse canal, se inscreva lá no podcast, siga o podcast, LinkedIn, Twitter, Instagram, ajude este canal a crescer, compartilhe com outros contadores, com estudantes de contabilidade, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada e até a próxima!